Música Eu sou desenvolvedor aqui na Bioritmo, a gente tem as marcas da Bioritmo Academia e da Smartfit A gente faz um pouco de tudo aqui na área de TI, desde sincronizar acesso de catraca Até os próprios sites das marcas, incluindo também os sistemas de gerenciamento de alunos A gente acaba fazendo um pouco de tudo aí no nosso departamento de TI E 99% disso é público Sobre o teste de APIs, eu já fiquei muito nos dois lados desses testes Eu já tive bastante casos de testes de APIs Que eu precisei fazer para outras pessoas consumirem, em muitos casos, de aplicativos mobile Já também fiz bastante... Já tive... Tá ligado a porta? Eu já fiz alguns testes também, já fiz APIs para algumas aplicações web baseadas em serviços Aí no esquema sua, como por exemplo, sei lá, uma aplicação que não usa nenhum banco Você só consome recursos... Consome recursos... Serviços como serviços de outras aplicações E também já fui e já tive no contrário Já fiz aplicações web baseadas em serviços Que basicamente não tinham nenhum tipo de banco de dados ou persistência A única coisa que eu fazia era consumir de outras aplicações E já também fiz os dois Fiz uma API que eu fiz uma aplicação para consumir dessa API Nesse mesmo esquema Então eu tenho bastante experiência aí para... Com esse tipo de API Tanto consumindo como fazendo as APIs E basicamente quando a gente pensa em testar Eu penso sempre em testar como... Como testar consumir uma API Como também testar disponibilização de uma API Como a gente consegue testar de uma maneira legal Disponibilizar ou consumir as de uma API Primeiro vamos falar aí de algumas dicas que eu tenho de como consumir Ou fazer testes de como consumir uma API Basicamente quando a gente fala de API A gente fala de consumir uma API E a gente está falando aí que a gente vai ter que fazer um cliente Basicamente você vai fazer um cliente Então fazer uma aplicaçãozinha ABOOP Isolada normalmente da sua aplicação Que sei lá, provavelmente vai ser uma aplicação Rails A ideia é você fazer uma bibliotecazinha ABOOP aí Alguma coisa aí que talvez você consiga facilmente evoluir para uma agenda No futuro, se você ver, pode usar mais de um projeto E o ideal é que ela seja isso ao lado da aplicação Para você conseguir testar ela unitariamente Fora do contexto de uma outra aplicação Também é sempre bom você pensar em fazer algo Que embora o Rails seja multiambiente É você fazer uma aplicação que não seja multiambiente Mas que possa receber Ser inicializada dependendo do ambiente de maneiras diferentes No caso, você pode ter uma API Que você tem um username e um token Que são parâmetros Que você pode passar Então qual que é a ideia? O ideal é você fazer uma API desse jeito Que receba a inicialização E aí você consegue declarar aí Para vários ambientes Usernames e tokens diferentes Eu sei que quando penso em testar uma API Um recurso externo Eu sempre penso em desenvolvimento A gente tem que ter alguma coisa que funcione Mas que não tenha muito efeito Sei lá, algum ambiente de stage Algum ambiente de... Opa! 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 Algum ambiente de stage Algum ambiente assim que tudo que tenha lá Pode ser feito, desfeito, sem grandes problemas No ambiente de stage O ideal é você não bater lá nunca Mas se você bater Você pode bater pelo menos Ou mudou a vez Para pegar como exemplo Mas o ideal é você não bater Porque teste tem que ser uma coisa totalmente isolada Em produção, claro Você tem que ter um serviço que realmente funcione Então eu sempre gosto quando desenvolver alguma coisa Receber os parâmetros daquele ambiente Na inicialização Htp Né? E claro Quando a gente fala em request Em construir uma API Basicamente a gente vai fazer request htp Esse aí é o core do seu teste Você vai testar esse request htp Você vai ter que fazer algum jeito de você mentir Falar que você mentir esse request htp E falar assim, olha Vinge de conta que você vai bater na sua URL E devolver isso aqui Basicamente se você vai fazer um request htp Você muito provavelmente vai usar o net htp É uma biblioteca que já vem junto com o Ruby Não precisa incluir nenhuma Jam E ela já está em bastante tempo É, às vezes, muito estável Sabe que não vai passar nenhum bug no WhatsApp É basicamente seu feijão com arroz aí E pronto Aqui é um exemplo básico aí De uma API que eu vou consumir Vamos supor que você tem que fazer uma aplicação Que eu vou consumir todos os repositórios Então você vai usar o GitHub e colocar no terminal Basicamente esse código Ruby aí faz isso Tem algumas linhas a mais aí Poderiam ser mais simples Mas como o GitHub usa htps Eu tive que colocar um user csl true ali E mais umas coisinhas a mais para funcionar Mas basicamente pense que Eu estou fazendo basicamente um get Um JSON imprimindo aí os repositórios que eu tenho Basicamente esse vai ser o código aí Que a gente vai usar aí durante a palestra Mostrar os diversos tipos de testes diferentes De maneiras diferentes de você fazer um fake Respostas fake aí de uma API A primeira maneira que acho que é a maneira mais simples E mais fácil Que provavelmente alguém já Todo mundo aqui já viu uma vez pelo menos É usando o FakeWeb WebMock Que são aplicações São mocks do NetHtp Que basicamente funcionam assim Você fala para eles Eles vão mocar o NetHtp Eles vão Você vai falar para eles Olha Tem essa URL aí Quando acessarem Você devolve esse corpo Com esses headers E caso alguém faça alguma outra coisa Você avisa Que você Quase alguém use alguma URL Que não está Que não está descrita lá Levanta um erro aí Falando que você está fazendo uma Está tentando fazer alguma coisa que não pode Então basicamente O que você vai fazer Você vai falar Olha WebMock Pega esse request aí Um get Para esse URL E retorna aí um corpo Com essa resposta aí Com o conteúdo desse arquivo aí Com resposta E aí quando você fizer um request Ele vai devolver exatamente aquele corpo Aquele Isso que você descreveu ali Tá Beleza Mas e se vamos supor Eu fiz um type E a request lá Eu não coloquei o Request set Para levantar uma exceção Ele vai dizer assim Olha cara Você tentou acessar aí Mas eu não tenho nada com isso Coloca esse código aí E coloca o podre que você quer Que eu vou conseguir Estubar direitinho Que você mandou Daí ele fala Que você mandou Para esse aqui Isso é uma coisa Que dá para você 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 Desativar E aí ele faz o request HTTP mesmo Mas o ideal é que você não desative Ou pelo menos tem um bom motivo Para desativar Porque é bom que você Isolasse o ambiente de teste Para ele Difícilmente Ele não fazer request HTTP Ele ser isolado aí do mundo Agora uma grande dúvida é É uma solução de escala Vamos supor que você tem uma página Que faz 90 requests HTTP Para você fazer Imagina você vai ter que fazer 90 90 stubs de itens E vamos supor Se um mudar no meio do caminho Vai ser um sufoco Descobrir qual que mudou E onde é um sufoco Construir É um sufoco Para você manter Então O que eu acho É que uma solução desse tipo Embora para casos simples Resolva muito bem É uma solução que não escava Então tem uma autossolução Chamada PCR Vou perguntar Alguém aqui nasceu depois de 90? Levanta a mão Aí o pessoal mais antigo sabe O que é um videocassete Acho que o pessoal mais novo não sei Você sabe Vem cá Vem cá O videocassete era uma coisa legal Que dava para você fazer o seguinte Dava para você Colocar uma fita verde E você comprava E aí ele gravava para você E você podia gravar o que estava passando na TV Acho que no videocassete A gente fazia mais isso Acho que lançaram um aparelho de DVD que grava Mas acho que Euro Isso acabou não pegando muito VCR é Video Cassete em inglês Quem não sabe E essa biblioteca é legal Porque ela vai fazer o seguinte Primeira vez Que você rodar ela Ela vai fazer o request Onde você quer fazer Ela vai para dentro do request HTTP Vai aplicar os dados E vai gravar aquilo Ele vai serializar o request response Um arquivo VM que eu vou mostrar mais para frente E aí da segunda até a próxima vez Que você rodar Ele vai reproduzir o que foi gravado lá Ou seja, ele não vai fazer mais o request HTTP O uso é muito simples Você faz um viciário dos cassetes Você tem que instalar E dar um require Você basicamente fala para usar o cassette E aí a primeira vez que ele vai fazer ele vai fazer o request Vai gravar as informações do request Desse response E aí E nas outras vezes ele vai só reproduzir Só para, em curiosidade Está aqui o que ele vai Meu controle vai ajudar Ele basicamente vai gravar qual método você usou Qual URL você usou Qual user agent Qual header Enfim E aí na resposta ele vai gravar os headers Vai gravar o status code E vai gravar o que o corpo da requisição respondeu E aí a primeira vez ele vai fazer E vai gravar isso aí Se você quiser você pode colocar isso aí O repouso de toque Que eu recomendo Porque você tem um CI por exemplo O CI não deveria conseguir fazer essas requests E aí dá até a... Até você quiser Mas você define uma data de expiração Que também dá para fazer Ele vai fazer esses... Ele vai reproduzir o que está gravado nesses arquivos Uma outra ideia Vamos supor Você está usando um outro cliente Que não é um NET-HTP Alguns clientes Tem algumas bibliotecas Que meio que Te ajudam a fazer request de API E aí você não precisa usar o NET-HTP direto Porque você vê que Você tem que ficar configurando um monte de coisinha No caso do SSL por exemplo Acho que a biblioteca mais popular de fazer isso Acho que é o Farad Que é uma Jane que basicamente Ela vai definir uma interfacezinha Para você fazer request de HTTP Então ou seja Lembra do exemplo que eu coloquei lá Que tinha os... O NET-HTP Que tinha que botar um monte de coisinha Para o SSL Aqui não precisa Você usa HTPS E ele já vai fazer tudo isso para você E ele tem um adaptador Assim como um Active Record Você pode usar vários bancos de dados Dá para você usar várias bibliotecas aí De request de HTTP Por baixo dele Com padrão de USINET-HTP E o legal do Faraday também É que dá para você Falar para ele Olha Dá para você usar uma biblioteca Chamada Faraday Midler Que basicamente Você pode falar para ele Toda vez que o contentar vir em JSON Você já coloca no corpo O JSON passeado aí Como hatch E isso já ajuda bastante Não tem que ficar passeando toda hora Já vai fazer isso para você E o Faraday Deixa a gente fazer uma coisa legal Que dá para você Estumar requisições Dentro do Toque o Faraday Ou seja Você pode falar para ele Olha Eu vou bater com essa request aqui Com esse Esse IPF aqui E você me retorna isso aqui Com o content type e tal E aí ele já faz isso para a gente Não precisa ficar Usando o NET-HTP O que é bom Que Vamos supor Se você não quiser usar o NET-HTP Você não vai precisar ficar mudando O seu webmoto Ou fake web Nem sempre Que acho que funciona com o NET-HTP E com algumas outras Eu não sei quais Mas normalmente com o NET-HTP Isso funciona bem E o mais legal Como eu falei Esse cliente que faz um óculos e aquisições Ele não precisa se preocupar com isso E não só o próprio Faraday Tem outras bibliotecas O Sabon Que ele usa Ele é uma Ele funciona como se fosse uma interface Soap Para você fazer aquisições Soap Tem outro que chama Typhos Não sei como se fala Também é muito parecido com o NET-HTP Ele faz aquisições com o NET-HTP E dá para mocar dentro dele também E por fim Você tem o OmniAlf Que é uma biblioteca Que você usa para fazer Usar o ALF 2 E dá para você falar para ele Mocar as infisições Com o Twin Defiance Que volta Quando você está usando um ALF 2 Para você tentar Mocar uma autenticação Beleza Aí minha pergunta é Beleza Eu já testei minha API E tal Mas Testei o consumo da API Mas e aí Como é que eu vou testar Se uma API que eu estou usando Ela está seguindo o mesmo padrão Se vamos supor Sei lá Eu tenho uma API muito importante Para a minha aplicação E do dia para a noite Um desenvolvedor lá Que devolve essa API Muda Faz deploy E quebra tudo que eu tenho Como é que eu testo Se a API segue o mesmo padrão No VCR Até dar para você Setar uma data de expiração Dos cassetes Falar Depois de 30 dias Grava o cassete novo Mas o que eu acho ruim É que por exemplo Se quebrar algo E você sei lá O cassete expulando o dia anterior Você vai demorar 30 dias Até aquele teste dar um erro Ou seja Não pode ficar 30 dias Com a sua aplicação fora do ar Então Como é que você pode testar Se uma API segue o mesmo padrão Uma coisa legal Que você pode fazer um teste de contrato Um teste de contrato Que é basicamente Você vai fazer um teste E vai ver se o conteúdo Daquele contrato Se vai ter Como se for Se tem um JSON Se as chaves E se as chaves Continuam lá do mesmo jeito É se tudo bem No formato que você espera Pode ser lá Botar isso aí Uma vez por dia E aí caso dê erro Mandar e-mail Pro Cassirene Sei lá Alguma coisa Para usar o que mudou Daí Alguma coisa mudou E aí Ou se tem que utilizar Pode Vamos brigar Com o cara que mudou Para voltar o que era antes Beleza Então Testando O consumo de API Basicamente O que você vai ter que fazer É descobrir qual é o melhor jeito De testar Cada um desses jeitos Tem pontos positivos E negativos Básicamente Testar como se fosse Uma aplicaçãozinha A Ruby E pensar nisso Isolado Do contexto Que você tem Não fazer Requestion test Ou pelo menos Só uma vez No caso A aplicaçãozou o viciar E Pensar se vale a pena Ou não Fazer um teste de contrato Que é algo que vai ter Que ser mantido Ou que vai ter que ser Observado ou não Às vezes Você tem uma coisa Muito simples De uso de API Ou sei lá É uma pessoa Da sua própria Aquele que mantém a API Você não precisa Ter necessidade De fazer isso Beleza Agora vamos pensar Um pouco De como Testes De como Disponibilizar Uma API Algumas dicas Que eu te Vou ter Para Testes De como Você Disponibilizar Uma API Basicamente Disponibilizar Uma API É o outro lado Você vai testar Se a sua resposta HTTP Que você Fizer Vão estar Corretas Isso significa Se o corpo Da requisição Está correto Se é realmente Aquilo que você Espera Se é realmente Aquilo que você Quer mandar Se os headers Incluindo headers De cache Se você usar São realmente Para você mandar Se o content type É o content type Que você tem mesmo Ou se o status code É o realmente Que você quer mandar Também O que eu penso Deve ser uma coisa Stateless Porque Em uma API Não sei se vale Tanto API Não existe muito Conceito de navegação Que existe Por exemplo Uma aplicação Que você faria Um teste De integração Então Eu sempre gosto De pensar De uma maneira Stateless Ou seja Você pode Bater uma vez Ver se a resposta Está bom E pronto Não precisa Ficar navegando Entre os Como no caso De uma Uma aplicação Web mesmo E aí Uma coisa Que atende Muito bem Isso Pelo menos Eu acho que Atende muito bem É você fazer um teste De controller De controller Basicamente Você consegue Fazer Vamos supor Eu tenho um controller Desse tipo Que Basicamente Ele vai Pegar um hash Converter para json E vai mandar Esse json Como resposta E aí Eu coloquei Um cache De 10 minutos Na minha resposta Vamos supor Que eu tenho Esse controller Eu quero testar ele Basicamente Posso testar assim Eu posso Primeiro eu posso Testar o corpo Se o corpo vai na informação Que eu realmente quero Mesmo esquema de teste Provavelmente Você já conhece bem O hash pack Eu preciso De um teste de controle Don't get Vejo se a resposta É realmente A resposta que eu quero Se tem lá na chave É realmente O valor que eu quero Testo os headers E testo aí Posso testar também Aí o status De requisição Os testes de controle Já dão acesso A tudo isso Para mim Eu não preciso Eu não preciso Ficar valendo muita coisa Importante Eu gosto sempre De testar Só o que for relevante Talvez No caso anterior Eu não Se eu tivesse que Colocar isso Em um projeto Eu não faria um teste Para ver se o status É 200 Porque eu acho Que não existe Nenhuma lógica Se o status É 200 ou não Se tiver alguma coisa Quebrada O teste do body Já mostraria isso Para mim Então eu sempre gosto De pensar De testar Sempre o que for relevante No caso anterior O status code Não é relevante Nesse teste Talvez se eu tiver Alguma lógica Que envolva isso Talvez eu testasse Mas no caso Nesse caso Eu não testaria Importante Fez uma documentação Que vai além dos testes Mas é sempre legal Você documentar Essa API Uma coisa legal Que eu já fiz Que é legal Você fazer É você colocar No readme E esse readme Toda vez que eu vim Acessar o root Da sua API Normalmente você não usa Para nada Você colocar Esse readme Em formato HTML Legal Uma outra maneira Que existe Eu não fui muito A fundo Nunca usei Isso em projeto É você Usar testes Que geram documentação Porque essa é uma coisa Legal O que é Você escreve o teste Roda o Suite test E ele vai gerar Os HTML Da sua documentação Com resposta Com sintaxe Com os parâmetros Que você pode enviar E isso é legal Que já gera O HTML direitinho Daria até Para você colocar Junto com a sua aplicação Também Para passar Para a documentação De quem for Lançar Para quem for usar Então beleza Resumindo Sempre Eu gosto API Normalmente Eu testo Um teste de controle Que eu acho Que já Já me dá Todas as coisas Que eu preciso Para testar Me dá acesso A um monte Coisa da revisição Eu penso Sempre em testar Header E status code Quando o header E status code For relevante Claro E por fim Importante Sempre quando tem A documentação Atualizada Para quem usar Não ficar Não perder Sei lá Uma tarde Tentando ver Por que Que não funciona A direito Quando na verdade Você não dou Algum coisa Não atualiza A documentação Beleza Nós estamos contratando Acho que tem Quem aí Daquilo Ele está contratando Então se você quiser Se você estiver curando Ou cortando Pode vir falar Com a gente E é isso aí Pessoal Os links relevantes Eu coloquei Nessa URL Estão todos os links Aqui nessa palestra Segundo os slides Todas as bibliotecas Que eu falei Aqui O meu Twitter É esse GitHub E-mail Blog Sei lá É isso aí Muito obrigado 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 Obrigado